Nesta imagem é possível ver o desespero de alguns clientes que tinham ficado como reféns na loja durante o assalto. Em meio ao tiroteio, as pessoas tentavam se proteger. Elas se escondem por trás dos carros estacionados e correm desesperadas, fugindo do local. O tiroteio começou logo depois que dois jovens anunciaram o crime, na loja de departamentos, na principal avenida de Camaragibe, região metropolitana do Recife. Quando os tiros começaram a acontecer, eu e outros clientes entramos numa salinha pequenininha que tem lá na loja, enquanto eles estavam gritando que iam matar, que iam matar e muito tiro. Este vídeo mostra o momento em que um dos suspeitos, já rendido, é levado para a viatura. Ele é G. Anderson Gomes dos Santos, de 20 anos. Revoltado, um dos policiais da Paisana, que reagiu à abordagem, chegou a agredir o bandido. Nesta foto, aparece o segundo suspeito, sendo levado pelos policiais, um adolescente com a perna enfaixada. Um dos assaltantes, o adolescente de 17 anos, foi atingido por um tiro na coxa e socorrido, primeiro para a UPA de São Lourenço da Mata e depois para o Hospital Getúlio Vargas. Já a gerente da loja, Linalda Anísio de Sales Oliveira, de 46 anos, foi ferida pelos estilhaços do vidro destruído por um dos tiros. Havia suspeita de que ela também pudesse ter sido baleada, porque perdeu muito sangue. Por isso, foi levada ao hospital municipal e depois transferida para um hospital particular. O revólver que o adolescente utilizou foi recuperado. Estava com as seis munições intactas. O assaltante preso contou que o grupo veio da Paraíba para realizar o crime. Eram quatro. Dois conseguiram fugir. O motorista do carro e o líder do grupo, que seria um travesti. A loja Alvo dos Bandidos já havia sido assaltada pelo menos mais uma vez esse ano. A suspeita é de que essa quadrilha tenha agido em outras lojas da mesma rede. Quem presenciou o crime do lado de fora ficou apavorado. Na hora eu ia passando, fiquei muito medrontado, né? Porque cadê a segurança de Camaragibe que não tem? Aliás, nós estamos abandonados aqui. Camaragibe está sem segurança. Para nada. Camaragibe está sem segurança.